Fala pessoal, tudo bem com vocês? Tudo na paz? Como é que vocês estão? Espero que esteja tudo tranquilo. Bom, hoje, a ideia desse vídeo, né? Lógico que é aquele trocadilho que todo mundo faz, né? Cool, cool. Enfim, a quarta série nunca sai de nós, né? Principalmente da gente homem. A ideia desse vídeo surgiu porque eu, ultimamente, praticamente, na verdade, não tenho usado mais o WhatsApp. Só uso mesmo com pessoas muito selecionadas, assim, minha mãe ou alguns grupos do trabalho. Eu, praticamente, não uso mais. Eu tenho usado cada vez mais o Telegram. Eu já fiz vários vídeos aqui no canal a respeito do Telegram, mostrando como você pode usar ele como um arquivo de nuvem. Enfim, o Telegram é maravilhoso, está sempre sendo atualizado. Você encontra praticamente tudo lá. Tem um lado negativo, né? Enfim, tem um lado obscuro, vamos dizer assim. Mas tem muita coisa boa lá, dá para você filtrar. E, baseado nisso, falei, caramba, né? Sempre fica esse questionamento. Por que as pessoas não usam? Por que o Telegram não é o sinônimo de aplicativo seguro, de aplicativo útil, que é o que ele realmente é? Se a gente colocar do lado o Telegram e o WhatsApp, o Telegram humilha o WhatsApp em todos os gêneros. Mas aqui no Brasil, especificamente, ele não fluiu, ele não seguiu. Houve um boom muito parecido com esse que a gente viu aí do Cool, que, no caso, as pessoas baixaram no momento em que o WhatsApp estava sendo bloqueado, né? Se você não lembra, houve aquele período aí no Brasil, onde alguns juízes bloqueavam constantemente o aplicativo, ficava, às vezes, dois dias fora. Acho que teve um caso que ficou há quase uma semana, se não me engano, ou quatro dias, enfim. E as pessoas migravam para esses aplicativos e logo em seguida voltavam para o WhatsApp. E com esse Cool aí, a gente pode dizer que aconteceu a mesma coisa. Eu fui buscar algumas informações, vi muito pouco vídeo, acho que eu nem achei na hora. Talvez até que eu anotei aqui para fazer com vocês esse vídeo, porque provavelmente eu acho que eu não encontrei vídeo nenhum. Aí agora eu selecionei aqui o tema, fiz uma busca rápida aqui, né? E parece que realmente foi para o Belialéu. Mas vamos dar uma lida aqui, a matéria do site Estado de Minas, na sessão de tecnologia. Eles vêm dizendo aqui, se você gosta de redes sociais, provavelmente lembra de ouvir a palavra Cool, né? Que é o nome de um aplicativo que conquistou, aos poucos, mais de 200 milhões de contas aqui no Brasil. O Cool viralizou em novembro de 2022 como possível substituto do Twitter. Os brasileiros entraram na onda do trocadilho, óbvio, né? Com o nome e adotaram o aplicativo como Queridinho. Colocaram os desenvolvedores do app de origem indiana para trabalhar dia e noite na tentativa de comportar um grande volume de contas. E até o passarinho amarelo que representa a rede deu uma abrasileirada. Apareceu por aí de óculos, chinela havaiana e camisa da seleção. Este ano, porém, no caso agora é 2023, internautas questionam o sumiço da plataforma e acreditam que o Cool não conseguiu manter os usuários ativos. Há quem diga que o software foi um surto coletivo e que hoje foi esquecido pela população. Para alguns fica o questionamento. Nunca mais ouvi falar do aplicativo Cool. O que aconteceu? Disse uma pessoa. O que de fato rolou? Apesar do sumiço da plataforma, o aplicativo continua operando com usuários no mundo todo. No Twitter, a página continua ativa e com postagens semanais. No dia 6 de janeiro, a plataforma divulgou uma nova atualização. A aba sobre o reality show Big Brother Brasil. Um dos primeiros usuários do Cool, o influenciador Felipe Neto, continua com a conta ativa em 2023 e acumula quase 800 mil seguidores. Que saudade eu estou de vocês, escreveu Felipe Neto. O presidente Lula, atual presidente do Brasil, permanece utilizando a rede social. Conta com mais de 200 mil seguidores. O petista publica postagens parecidas com as da sua conta oficial do Twitter. Óbvio que não é ele, né? Provavelmente tem alguém administrando. Cansado do Be Real, esse Be Real também, né? Outro aplicativo que foi o favorito dos brasileiros no ano de 2022 e que também viu muitos dos seus usuários deixarem a plataforma, foi o Be Real. Com uma proposta de fotos reais no momento em que o aplicativo envia uma notificação, a tendência viralizou no Brasil, mas não manteve a popularidade. O Be Real morreu tão jovem, comentou uma pessoa no Twitter. Para algumas pessoas, a rede social Be Real poderia ser encarada como uma substituta para o aplicativo Instagram, o que de fato não aconteceu. Um internauta comentou, espero que todo mundo comece a usar o Be Real e deixem o Instagram de lado porque ele é muito melhor, afirmou um usuário no Twitter. Para alguns, o conceito do aplicativo foi o motivo de não continuar crescendo. O Be Real só serve para pessoas que passeiam, disse outro. Apesar de não permanecer aumentando a popularidade, a rede social é a favorita de muitos brasileiros e continua com inovações de software. Aí segue aqui algumas pessoas que fizeram alguns tweets, alguns comentários e tal. Vou deixar o link da matéria aqui na descrição, se você quiser ler, tiver curiosidade. Então fica esse meu questionamento, o porquê de algumas plataformas de fato serem, na essência, melhores e maiores do que os aplicativos ao qual eles são possivelmente substitutos e não vingam, não vão para frente. No caso do Telegram, só não foi pelo mesmo caminho, vamos dizer assim, não teve o mesmo destino desses outros dois que a gente viu, o Be Real e o Cool. Porque tem um gigante, para quem não sabe o Telegram é russo, ele tem um magnata russo aí por trás. Enfim, muita grana, é um aplicativo robustíssimo, usado no planeta inteiro e o cara é realmente um magnata aí, se não me engano, do petróleo, algo do tipo. Eu estava até para fazer uma matéria a respeito dele, enfim, e muitas pessoas também não gostam do Telegram porque fica difícil de você cumprir qualquer ordem judicial. É muito complicado porque eles não têm escritório físico aqui no Brasil, agora que parece que tem uma representação, enfim. Diferentemente do WhatsApp, onde já tem uma estrutura aqui, já tem escritório, sede, departamento jurídico. Então eles colaboram com a justiça brasileira, há todo um cenário nisso. E obviamente, tanto o Facebook, quanto o WhatsApp e o próprio Instagram são da meta, né? Que é aquela gigante lá do nosso querido Mark Zuckerberg que praticamente domina o mercado de redes sociais. A gente tem o Google aí que domina as buscas e eu já fiz um vídeo recente onde o ChatGPT e a Microsoft que comprou boa parte do ChatGPT está vindo com tudo, então esse reinado aí do Google pode estar ameaçado, mas do lado de cá não se mostra nada. A gente viu que o Orkut está para voltar também esse ano e a gente não tem praticamente nenhum ofensor, nenhum concorrente, nada que possa vir nem tentar abalar aí o poder do Mark Zuckerberg, o poder da meta, né? Ele está reinando aí absoluto e ninguém tirou ele do pedestal. Nem o Twitter, que é uma gigante também, enfrentou alguns problemas recentemente, como a gente viu aí com a compra pelo Elon Musk, aquela coisa toda. Nem o Twitter faz frente a nenhuma dessas três redes sociais aí. Há quem diga que o WhatsApp não é uma rede social, ok? Mas faz parte do conglomerado. Então, desses três aí, o cara conseguiu abraçar e não existe hoje, pelo menos eu não conheço, nada que consiga bater de frente. No Instagram, por exemplo, a gente teria o quê? O Snapchat. Mas não faz nem cócegas, né? O tamanho do Instagram é absurdamente maior. O Facebook é a mesma coisa, o WhatsApp também a mesma coisa. Ao contrário do que muitas pessoas acham, o WhatsApp não é fenômeno só aqui no Brasil. Tirando aí alguns países específicos, tipo China, Coreia do Norte, alguns outros países assim bem específicos, aonde o WhatsApp opera, ele talvez não seja o primeiro, como é aqui no Brasil, mas é uma presença muito forte também. Inclusive na Europa, nos próprios Estados Unidos, né? Muitas pessoas usam. Então, assim, é um poder gigantesco, realmente. Mas fica essa curiosidade, né? O Q aí foi praticamente descontinuado, não tem mais aquele alvoroço, aquela coisa toda. Eles vão segurar, óbvio, por um tempo, talvez para ver... Isso surgiu, claro, com a ideia do Twitter, né? Justamente naquele momento onde estava havendo aquela questão da compra. As pessoas não sabiam que rumo que iam tomar as coisas. Elon Musk compra, não compra, vai falir, não vai falir. Enfim, surgiu, pegou carona ali naquele estresse que estava rolando no Twitter. Fez um sucesso, mas não se manteve. As pessoas viram que o Twitter aparentemente vai continuar. E retornaram para o Twitter para continuar lá usando as suas contas. Eu não enxerguei a abrir nesse Q aí. Eu sabia que isso era temporário. Enfim, sabia que era passageiro. Acabei nem criando conta, nem nada. Fiquei só assistindo de fora o pessoal abrindo lá a sua conta no Q. Tá bom? Então é mais a nível de curiosidade. Já era. O Q foi para o espaço. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Comenta aí qual é a tua teoria e por que você acha que parece que é praticamente impossível de surgir outra rede social. Nem o Orkut, quando anunciou que ia voltar, muitos amigos meus, muitas pessoas comentaram o que não iam fazer, que aquela fase passou, era um outro momento. E eu concordo com isso. Muitos de nós éramos jovens. Era um outro conceito. Mas talvez se o Orkut voltasse repaginado com uma outra proposta, quem sabe, né? É sadio. Eu acho interessante que nós tenhamos opções. E no mercado de redes sociais não existe. A gente tem hoje Facebook, Instagram e talvez o Twitter. Não consigo ver pra mim. Só existe o Instagram e o Facebook. Eu, particularmente, uso o Reddit e o Twitter. Mas é aquilo que eu falei. Eu esbarro na mesma questão do Telegram. Ninguém tem Reddit. Muitas poucas pessoas têm Reddit. E Twitter também é bem segmentado. Então deixe aí nos seus comentários o que você acha. Qual é a tua opinião. Se você chegou a abrir conta no Q. Enfim, se você tem outras redes sociais. E o porquê de parecer que o mercado de redes sociais está praticamente congelado. Tá bom? Fiquem com Deus. Um abraço. Até a próxima. E fui.